E chegou o tempo gostoso da Jabuticaba, fruto bom né? Quem não gosta, tipicamente brasileiro e quem pega a estrada aqui na BR-153 vê de um lado e de outro da pista vários vendedores e nem o sol quente espanta essa turma. E não seria eu que o sol iria espantar, não é mesmo? E eu vim aqui pra BR pra conhecer essa turma, pra bater um papo e pra saber mais sobre eles. Só quem é morena sabe o que significa a expressão, você tem uns olhos de jabuticaba. Tem uns olhos de jabuticaba você gatona? Uai, a gente tenta né, mas é complicado, aqui é difícil ter. E vem cá, me diz uma coisa, onde você compra? Porque começou agora? Essa daqui tá vindo de Nova Fátima, que só lá que tá tendo por enquanto. Ah é mesmo? Só lá que tem. E a primeira vez que você vem de jabuticaba? Não, já tem 3 anos. Já tem outro vendedor aqui, quanto que tá o quilo? 10 reais. É o quilo ou o litro? O litro. 10 reais o litro? 10 reais o litro. Tá carnão? Tá não, tá não, barato demais, jabuticaba boa. E tá boa? Boa, pode experimentar? Pode experimentar. Aí, vamos ver, vamos ver. Você pôs o açúcar que você tem? Pois não, é doce de pé, de fábrica, da fábrica mesmo. Regou com mel? Com mel. Morena da jabuticaba. Você aposta que você tem o oito de jabuticaba, bonito. E aí, bom? E aí, como é que tá a senhora? Eu tô bem, graças a Deus. Mas que bitela, hein? Boa, né? Tá boa. Posso experimentar? Vamos ver. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Joana. Tô aqui na barraca da dona Joana. Ó, atendimento igual a casa da avó Joana. Só pôs açúcar dentro. Pôs mel. Pôs mel. Regou com mel? É mel. Vem cá. Quantos anos você tá trabalhando aqui já? Ah, já tem uns 10 anos do que... Criou filhos trabalhando aqui? Trabalhando aqui. É o pão de cada dia que nós tiramos daqui. Vem comprar jabuticaba? Vem comprar jabuticaba. Gosta jabuticaba? Adoro, dois litros. O precinho tá bom? Eu acho que sim. Tava com saudade já há um ano sem, né? É, pois é. A jabuticaba tá bonita. E você vai comprar onde? Indrolândia. Indrolândia. Tá certo. Eu gostei dessa barraquinha aqui, mas que sol quente é esse? É todo dia assim, e hoje tá frio. Tem um banquinho pra me sentar? Vem. O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui no banquinho, aqui na sombra com a dona Joana. Mas põe na sombra, que aqui tá no... Sabe o que acontece? Eu vou sentar aqui na sombra com a dona Joana. Dá a jabuticaba pra mim. Dá tudo. Ó. Vou ficar a espanha jabuticaba aqui. Porque jabuticaba é bom. E daqui um pouquinho eu vou te ajudar a vender, tá? Uuuh, demorou. Tô precisando de ajuda. Então tá bom, então, ó. Tchau, pessoal. Tchau, ó. Tudo meu. Tudo meu. Tchau. Tchau. Tchau.